Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tio Bestes. Eu sou a Ana e eu sou a Mi. E hoje nós estamos aqui no Horse Valley, porque a Mi, depois de um milhão de anos, vai finalmente conseguir o Magic Horse dela! Sim! Nós vamos mostrar pra vocês! Isso aí! O meu cadeirão tá vazio já, porque eu consegui o Magic Horse duas vezes, mas o da Mi deve estar cheio, né? Sim, tem cheio. Então vai, Mi, vai colocando aí de 10 em 10 batatas até finalizar. Não deu ainda! Não deu com as batatas? Não! Falta o quê? Falta um risquinho de nada! Você tem dinheiro ainda? Tenho! Então bora comprar leite? Vamos! Voltamos, pessoal! Voltamos e a Mi já vai colocar o leite e provavelmente vai conseguir. E eu já vou indo pra trás da cachoeira pra poder poupar tempo, né? Sim! Pra dar tempo, na verdade, gente. Aê! Consegui! Conseguiu? Conseguiu? Consegui! Eu tô indo já pra trás da cachoeira, tô chegando. Tô chegando. Bora, bora. Duas e 20 da manhã. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ui! Aê! Bora, Mi! Vem, 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 vem. Ah, mas tem que... Tem que descer aqui, ó. Vem. Desce aqui. Desce aqui. Aê! Nem eu. Pronto, aqui. Vem, pega qualquer coisa. Aê! Bora, bora, bora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ficar aqui longe. Ai! O que aconteceu comigo? O que eu faço, gente? Socorro! Clica nele. Tá funcionando? Acho que tá. Aê! Funcionou! Aê! É um macho! É um macho! Bem lentinho. E que a minha égua tá... A minha égua tá meio virada, né? O que aconteceu? Minha égua tá virada. Gente! Enfim, a Mi finalmente conseguiu o Magic Horse dela. Agora eu quero ver ela treinar. Pois é, tá ali com zero e tudo. Que triste. Ai, ai, é. Pois é, novo, né? Ela vai já treinar esse bicho. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples. Só da Mi conseguindo o cavalete ou dela mesmo. É isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.